Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Que bom, outro cometa descoberto agora em fevereiro e com grandes chances de ser visto a olho nu e ainda aqui no Hemisfério Sul. Ou seja, o Brasil está no Hemisfério Sul. E como não bastasse, já tem muitas notícias exagerando a magnitude do cometa. Então, resolvi fazer este vídeo sem sensacionalismo, sem mentiras, sem exagerar, sem me basear em notícias, apenas baseado em dados científicos de observação. É o cometa C barra 2023 A3 de Xuxinxan Atlas. Um cometa que vai brilhar, promete uma boa magnitude. Porém, ainda é cedo para estimar a magnitude deste cometa com uma certa precisão. Pois magnitudes e cometas são muito variáveis. Podem tanto brilhar mais, como podem brilhar menos. Então, aqui já começa a desmistificação. Notícias como esse cometa pode brilhar mais têm o mesmo significado de esse cometa pode brilhar pouco. A boa notícia é que as estimativas da magnitude deste cometa são boas. Já que são boas, não precisa exagerar a ponto de falar que vai brilhar mais do que Vênus. Que pode, pode mesmo. Qualquer cometa pode. Mas vamos falar aqui do que mais pode acontecer e não do que menos pode. O cometa foi descoberto no dia 22 de fevereiro de 2023, usando o telescópio ATRAS, que fica na África do Sul. Descobrir cometas é uma questão de tempo e paciência. O cometa já tinha sido visto pelo Observatório da Montanha Púrpura, da China, no dia 9 de janeiro. Não deram muito crédito para ele, não. Estava difícil de identificar. E o objeto acabou ficando perdido. E assim o cometa recebeu o nome de Tixuxinxan ATRAS, em homenagem aos dois observatórios. É um sarro o nome desse cometa em chinês. Tivemos alguns cometas interessantes ultimamente, como o Neo-Ais, que brilhou com magnitude de 0,9. E o último cometa que tive o privilégio de registrar é com o meu telescópio. O cometa verde C-2022E3 atingiu uma magnitude 5,3. Não foi visto a olho nu, enquanto notícias falavam que poderia ser visto a olho nu, confundindo magnitudes de estrelas com magnitudes de cometa. Enquanto a magnitude de uma estrela é o brilho dela, mais concentrado em um ponto, a magnitude de um cometa é o brilho dele, espalhado por toda a sua coma e sua cauda, ficando mais tênue. E mesmo que brilhasse com magnitude menos 5, como estão dizendo, não brilharia como Vênus, nem chegaria perto, mas seria muito bem visível a olho nu. Nada de boatos. Vamos aos fatos. O famoso astrônomo japonês Senchi Yoshida, que dificilmente erra magnitudes de cometa, pelo menos eu nunca vi ele errar, representou a magnitude do cometa neste gráfico. Veja que o pico nem mesmo chega a magnitude zero. Embora já seja o suficiente, os pontos em preto é tudo o que temos do cometa por enquanto. O resto do gráfico é estimativa, logicamente baseado em cálculos matemáticos, usando os elementos orbitais do cometa. Fora desse gráfico, são apenas notícias que dizem que podem. Veja só o que o Yoshida escreveu aqui em cima do gráfico. Viu? Eu também vi. Porque ler mesmo não dá não. Vamos aos elementos orbitais do cometa. Ecentricidade, representado pela letra E. Porque excentricidade nos diz o quanto elíptica é a órbita do cometa. A órbita deste cometa apresenta-se muito alongada, com a excentricidade praticamente igual a 0,999, ou seja, tão alongada que mais parece um traço. Semi-eixo maior, representado pela letra A, é a distância do afério até o centro da órbita, 1.602 unidades astronômicas. Essa é a distância. Pode ser a distância do periélio até o centro da órbita também, pois possui a mesma distância. Como que mediram isso? Ninguém mediu, meu chapa. Foi calculado. Para isto, basta estudar a elipse. Distância do periélio, representado pela letra Q, é a distância mínima que o cometa promete ficar do Sol. Apenas 0,39 unidades astronômicas. Cuidado, cometa! O Sol gosta de vaporizar cometas. Inclinação, representado pela letra I, é a inclinação da órbita do cometa em relação à eclíptica, que é o plano onde ficam orbitando os planetas, especialmente a Terra, que nunca sai da eclíptica. E o Sol? 139 graus. Ou seja, o cometa apresenta uma órbita bem inclinada. Longitude do nodo acedente, representado pela letra grega ômega. Nodo é o mesmo que nó. Para entender esse negócio, veja como se faz. Aqui temos a órbita do cometa. Em um dos focos da elipse, temos o Sol. Aqui temos o semieixo maior. Afério, aqui em cima. E periélio, aqui embaixo, mais próximo do Sol. Temos também a inclinação da órbita. E o plano da eclíptica. Aqui nós temos o nó acedente da órbita, ou nodo acedente, que é essa linha que une o Sol à órbita, através da eclíptica. Aqui temos o ponto Áreas, ou ponto vernal. Para saber mais sobre o ponto vernal, veja meu outro vídeo que fiz sobre ele. Link na descrição, no final do vídeo e aqui em cima no card. A longitude do nodo acedente é este ângulo que forma com o ponto Áreas e o nodo acedente. Fácil, não? Eu pretendia listar aqui todos os elementos orbitais, mas o assunto é para outro vídeo. Então, vou falar somente de mais um, que é fácil. Mais fácil que andar a pé, com os dois pés. O período, que é o tempo para o cometa fazer uma órbita completa em torno do Sol. É através do período que podemos saber quando o cometa voltará ou quando ele já passou por aqui. Por enquanto, o período desse cometa está calculado em cerca de 80 mil anos. Ou seja, talvez já tenha passado por aqui há 80 mil anos e voltará a enfeitar o céu daqui a 80 mil anos. Talvez, pois não temos como saber se realmente já passou ou se é a primeira vez que está passando por aqui em sua primeira viagem. E nem sabemos se voltará. Vai que tenha um encontro pela frente. Um encontro de colisão. Simulando pelo estelário, o cometa atualmente apresenta uma magnitude de 17,68. Não visível, logicamente, a olho nu. Mas vai ficar. E ainda será visível daqui do Brasil. Está abaixo da consideração de Virgem, nascendo por volta das 11 da noite ao leste. Não vou detalhar a trajetória desse cometa, pois ainda é cedo. E alguma coisa pode mudar. Em outubro, o cometa vai se pôr ao oeste, ficando no céu durante o dia. Em dezembro, volta a ficar ao leste. Em agosto de 2024, apresentará uma magnitude estimada de 6,15 e vai reduzindo a magnitude. Porém, estará muito próximo do Sol em sua visão terrestre, o que chamamos de elongação. Apenas 12 graus de elongação, atrapalhando a observação do cometa. Dia 5 de outubro, podemos ver que a magnitude estará em 0,36 e elongação de 14 graus, ou seja, perto demais do Sol. Portanto, não vemos até agora magnitudes de menos 5, ou que vai brilhar mais do que Vênus. A esperança é que esse cometa pelo menos mantém a estimativa de sua magnitude, o que já está muito bom. E de preferência, se mantém um pouco mais distante do Sol, para que possamos ver. Está aqui a minha análise sobre o cometa sem rodeios, sem aquelas palavras de pode, poderá e pode de novo. Sejamos sensatos. Conforme foram surgindo alterações dos cálculos dos elementos orbitais ou da magnitude desse cometa, vou atualizando você, como tenho feito com cometas anteriores. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like, inscreva-se no canal para ficar antenado. Fique de butuca, vídeos novos todas as semanas, além de novidades, notícias, shorts e lives mostrando o céu pelo telescópio. Siga-me também nas redes sociais, estou no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta digitar arroba canal do Heitore. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto